Olá pessoal, então estou chegando aqui na última opção que a gente tem aqui que é ajuda e suporte. Então aqui na ajuda e suporte, material de apoio, a gente tem muitos materiais aqui pronto para você baixar, tem folder, digital, apresentação de negócios, se ela não estiver muito atualizada aqui, peça lá no grupo dos consultores para pegar a atualizada, tá bom? E a gente tem também lá no grupo dos consultores do WhatsApp, a gente coloca lá na descrição do grupo, tem lá uma pasta no Google Drive que chama Arquivos Essenciais Energy. Então se você não achou aqui o que você procurava aqui no material de apoio, vai lá na descrição do grupo nosso do WhatsApp que você vai ver lá o link de vários treinamentos que estão gravados lá e também a pasta Arquivos Essenciais Energy, que lá a gente está sempre colocando esses e vários outros materiais também, vídeos e tudo mais para você baixar e estar munido aí de material para mandar para os seus clientes e deixar os seus clientes aí mais e mais seguros para fechar um contrato conosco, tá bom? E aí suporte ao consultor, então você pode abrir um chamado aqui, clicar aqui e abrir um chamado, se tiver alguma coisa, não conseguiu falar com o seu upline, não conseguiu ter ali uma resposta, ah, preciso trocar o meu e-mail aqui, meu e-mail está errado, abre aqui um chamado e aí peça essa ajuda também específica que geralmente aqui para a sua plataforma. Se for algo referente ao plano de negócios, ao desenvolvimento do seu negócio, eu sugiro procurar ali o seu patrocinador, o seu upline para isso. Mas se for algo mais técnico referente à plataforma aqui, não estou conseguindo solicitar o saque, não estou conseguindo fazer isso, estou com um problema aqui, abre um chamado aqui e fala com o seu patrocinador, seu upline também, tá bom? É isso aí pessoal, então eu acho que eu finalizei todas as abas aqui do nosso escritório virtual, então acho que agora você está mais do que preparado para saber começar a fazer o seu negócio aí, mas lembrando, sempre que tiver alguma dúvida, sempre que tiver precisão de alguma força, essa aqui eu esqueci de falar aqui, apareceu, às vezes a gente não lembra de tudo, então vem falar conosco aqui que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Abraço, tchau, tchau.